Oi meus amores, hoje eu estou aqui na Sobela Modas, que fica dentro do Shopping Volter Premium. Aqui é a antiga Win-Win, agora é Sobela, com todas as informações aí pra vocês. Vou mostrar a vitrine dela que está maravilhosa. Olhem esse conjunto em alfa e ataria, que coisa mais linda, o blazer. A lapela dele está bem bonita também, não está distorcida, sabe? Tem lojas que você encontra que o lado está maior ou que está menor. Tem lojas que você encontra que... tem lojas que você encontra que está deformada e aqui não. Ó, forrado por dentro pra vocês. Olhem a calça alfa e ataria, que coisa mais linda. Vocês vão ficar passadas com o valor desse conjunto. O conjunto com o blazer e a calça está saindo por R$180, tem mais cores disponíveis pra vocês, tamanho PMG. Olhem, deixa eu ver se ele tem ombreira. Tem, mas é uma ombreira assim bem fininha, não é uma coisa assim muito extravagante. Esse cintinho vem junto ou não? Não, o cintinho ele é a parte, mas ela colocou aqui só pra mostrarem pra vocês como ele fica bonito. Dá pra dar uma super atenção aí no conjunto. E esse croppedzinho? R$55. Tá saindo R$55, ó. Ele é tricomodal. Eu tenho esse daqui, gente, ele fica muito bonitinho no corpo. Então R$180 o conjunto em alfa e ataria e R$55 o croppedzinho aqui da Sobela. Aqui tá saindo R$65? R$55. R$55, R$55. R$55, é um short saia. Eu amei, eu estou apaixonada, acho que eu vou acabar pegando esse daqui também. Um short saia, deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. Com outras cores disponíveis também em alfa e ataria. R$55, tem outras cores disponíveis, como eu disse pra vocês. E a parte de cima, R$65 as duas peças. O croppedzinho em alfa de correntinha e a camisa embaixo, olhem, que ela é tipo uma maxi camisa, estão vendo? E aí com a parte verde embaixo deu um super glow, deu um super glow na peça. Com o croppedzinho transpassado também, está maravilhoso. O croppedzinho, só que ele é sem bojo. Aí tem outras cores disponíveis pra vocês também, no tamanho PMG. Olhem. Aqui da Sobela. Pra vocês pegarem as informações aí da loja, pra vocês correrem pra cá. As peças daqui, gente, ela deixa sempre passadinhas, olhem, pra dar um super glow pra vocês, pra ficar bem bonitinha. Se vocês vierem aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar as peças. Aí, ao lado, tem essa daqui. Olhem. Essa sendo quanto? R$150. R$150 esse daqui. Ele é tipo um tricô, gente, que ele tem esses detalhes, olhem, estão vendo? Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Ele é tipo um... Ai, eu não sei dizer, ele é tricô com um algodão, talvez? Nossa, maravilhoso esse daqui, gente. R$150. Ó, esse daqui é um tamanho P, mas ele é do tamanho P ao tamanho G. Tem outras cores também. Aqui ela fez essa amarração pra vocês, mas vocês podem fazer de outra maneira. Aí, embaixo, olhem, ele é desfiadinho, tá vendo? Que bonitinho, com esses botões. Olhem, super acenturada. Aí, embaixo, ela colocou uma saia de paetê, só pra não deixar manequim pela Junior. Ó, das três peças, qual foi a sua peça favorita aí que eu mostrei pra vocês? Comentem aí embaixo qual foi o look favorito. Aí, ao lado, tem esse de linho. Esse tá sendo quanto? R$120? E a calça? R$90? Ó, o blazer R$120 pra vocês de linho, tá, gente? Linho, vocês já sabem, eu venho há muito tempo falando pra vocês que linho é uma extrema qualidade. Então, R$120 esse de linho. Ele tem ombreiras também, mas é uma coisa bem leve. Dois bolsos na frente e a calça de linho também a R$90. Olhem que linda essa calça de linho. Ela tem os detalhes em cima. Com a amarração, o blazer de linho mais forrado. Ó, ela montou um look de linho aqui pra vocês. É que eu tô bem pertinho, porque tá bem cheio aqui, mas ó, vou mostrar o look pra vocês. Até que eu gostei de um look assim, colocar um escarpão que você tá extremamente chiquérrima. Colocou uma blusinha básica embaixo, né? Pra não chamar tanta atenção, olhem. E aí, gente, vocês curtiram esse daqui? Aí, ao lado, tem essa calça cargo. Só que ela é tecido alfaiataria, tô vendo? Tipo um crepe. Aí tem a amarração. Tem outras cores disponíveis também, ó. Tô vendo? Ah, ela tem um aço lá embaixo, olhem. Aqui tudo. E um cropped de algodão em cima. Branco. Pra dar uma quebrada aí no verde bandeira. Aqui da Sobela. Como eu disse pra vocês. Vocês comentem aí embaixo qual é a sua peça favorita daqui. Ó, uma peça 35,3%. Aqui é promoção. Aqui não envia, que é só pra quem vem pra São Paulo. Aí tem conjunto a 100 reais. Mas também é promoção porque é a última peça. Essas daqui é tudo a última peça, né? Não. Tem mais? Ah, não tem cores e tamanho. Por isso tá esse valor. Olhem. Ó, esse é 100. Esse aqui, 85. Nossa, esse daqui tá belíssimo, gente. Esse aqui você encontra aí por cento e pouco, 200 reais. Vale a pena. 85 reais. Aí tem esse daqui de 65. Olhem. De babadinho embaixo. Belíssimo. Mas é o que ela disse. Não tem cores disponíveis mais e nem tamanho. É só o que tem aqui mesmo. E aí em cima tem esses daqui, que eles são 35 reais. Olhem. Tem esse que é 35 também. Esse branco com uma boquinha de onça. Tem muitas coisas legais. E aí tem esse daqui que tá na promoção também. Eu tô em sete de 45 reais. Olhem que tudo. Esse daqui de 35. São alguns modelinhos aí. E tem bastante calça. Aquela que eu mostrei pra vocês na verde bandeira tem a rosa. Perdão. Essa daqui tá saindo quanto? R$65. R$65. R$65 é que eu mostrei a verde bandeira pra você. Então, gente. Eu adoro mostrar essa loja pra vocês que sempre chegam novidades aqui. Sempre tem peças belíssimas. E aproveitem para comentar aí embaixo qual foi o seu conjunto favorito que eu mostrei pra vocês. Eu adorei esse daqui. Como eu venho dizendo pra vocês, aos poucos vai começar a chegar as coisas de primavera e verão, né? Agora na alta do inverno começa a chegar peças de primavera e verão. Então, o que for chegando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, comentem muito aí embaixo o que vocês curtiram do vídeo de hoje. Qual foi o look que vocês mais curtiram do vídeo de hoje. Porque eu tô super de olho. Nos segue lá no Instagram, que lá eu posto vários vídeos pra vocês. Mostrando lojas. Tem lojas que eu só mostro lá no Instagram. Então, se você não me segue lá, você está perdendo. Tá bom, meus amores? Enche o vídeo de like. Envia pra uma amiga, prima, tia. Pra ninguém ficar de fora das novidades daqui da Sobela. Espero muito que vocês tenham curtido. Super vídeo de hoje. Corre pra cá pra vocês não ficarem de fora das promoções e pegarem as suas peças. Até os próximos vídeos, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje. Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Pra vocês não ficarem de fora, tá bom? Então, meus amores, até os próximos vídeos. Tchau!